Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta terça-feira, 6 de fevereiro. Começam a operar os primeiros veículos elétricos que vão fazer parte da frota de ônibus de Porto Alegre. Entenda qual o impacto dos novos coletivos na redução da emissão de gases do efeito estufa. Comércio gaúcho projeta futuro a partir das tendências internacionais do setor. E na zona leste da capital, a experiência é que usa a lã de ovelha como matéria-prima para isolamento térmico em residências de baixa renda. E a gente abre o Redação TVE de hoje falando sobre alternativas sustentáveis de mobilidade urbana. Nas grandes cidades, o transporte coletivo é uma opção para diminuir os congestionamentos cada vez maiores. Mas as emissões de gases poluentes dos combustíveis fósseis ainda são uma preocupação. E para reduzir esse impacto ambiental, muitos locais no Brasil já começaram a mudar o modelo de energia da frota de ônibus. E aqui em Porto Alegre, iniciou nesta semana uma operação com novos ônibus elétricos para o transporte público. Os ônibus elétricos estão em Porto Alegre, tudo é fase de teste. Eles têm acessibilidade, têm ar-condicionado, as baterias ficam em cima. Dois veículos estão em teste na linha 520.3 Triângulo 24 de Outubro Auxiliadora, fazendo 16 viagens em cada sentido. Até maio deve ser iniciado um projeto piloto com 12 novos veículos elétricos em Porto Alegre. Eles vão servir inteiramente as linhas 178.1 Praia de Belas Elétrica, que vai do terminal Azenha ao centro via Borges de Medeiros. E a nova linha integradora, que vai ter partida também na Azenha rumo ao centro. A eletrificação da frota faz parte de um novo momento sustentável, já que os ônibus verde e lilás devem contribuir para a redução de 128 toneladas de gases poluentes por ano. São projetos de qualificação, tecnológicos e também de sustentabilidade. O que a gente vem fazendo, evidentemente, com o sistema de transporte. O programa de transporte, que foi lançado em abril do ano passado, já vem com resultados bastante satisfatórios. Nós hoje estamos transportando 15 milhões e 600 mil passageiros por mês. Este passo importante na questão do ônibus elétrico é mais uma dessas ações. Trazendo qualificação, conforto, os usuários vão ter uma experiência muito diferente do diesel. O ônibus é muito silencioso, muito confortável, um espaço interno melhor, um piso baixo, o que facilita o ingresso, o embarque e desembarque desses passageiros, também para o PCD, com a questão das plataformas também. O Rodrigo é motorista há 23 anos e recebeu a incumbência de dirigir um dos ônibus. Como é que é a experiência de dirigir um ônibus elétrico? A experiência é boa, é ótima, é um carro confortável, é um carro silencioso. Para a cidade de Porto Alegre é um luxo, até mesmo para os usuários. A diferença não é tanta, porque o transporte coletivo de passageiros é o mesmo. O nosso trabalho é o mesmo, encarregar pessoas e tudo mais. E mais é na condução, o conforto para o usuário e para a gente mesmo que está operando. Cidades brasileiras olham para a substituição de frota como estratégia climática e os usuários também aprovam. Como é que é a experiência de andar no ônibus elétrico? Essa foi a primeira vez, muito bom, ele é bem macio e está bem fresquinho, gostei. A pessoa diz que não tem ruído, é verdade? Não, nenhum mesmo, sério, nenhum, muito bom. A expectativa aqui de andar com mais silêncio? Pode ser, eu acredito que seja, né? Eu estou adorando, né? Em primeiro lugar, o ar-condicionado, né? E a facilidade ali do degrau, né? É mais baixinho, para a gente que já está passando do... Eu não sei dizer, dizem que é a melhor idade, não sei. Mas, assim, é muito bom, é a expectativa muito boa. Eu acho que, se for assim, só vai melhorar. Eu acho que é para todos, né? Eles estão sendo colocados à prova, né? Com a autonomia deles a 280 quilômetros, ou seja, ele cumpre as tabelas todas... Hoje, se a gente pensar, ele poderia cumprir todas as tabelas horárias de qualquer linha de Porto Alegre. Claro que a gente escolheu essa, a 520.3, para teste, exatamente para isso. Ela é uma linha que tem uma série de dificuldades também de operação. E ela tem um pouco de cada uma das nossas linhas aqui. Para teste, muito importante isso. Um grande laboratório, né? A qual a gente vai desenvolver conhecimento, know-how, né? Vai desenvolver também a capacidade de utilizar ônibus elétricos na nossa frota. Aprender também com essa nova tecnologia. Mas, eu vejo no futuro como o Porto Alegre assumiu compromissos, né? De redução de CO2, né? Equivalente até 2050, né? Então, um passo muito importante para o Porto Alegre. E, conforme a gente viu na reportagem da Patrícia Salvadori, o uso de ônibus elétrico na frota da capital, ainda em caráter experimental, é uma alternativa para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. E, para sabermos mais sobre os impactos desses novos veículos no meio ambiente, a gente vai se conectar com o professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais da PUC do Rio Grande do Sul, Marçal Pires. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Professor, eu gostaria que o senhor começasse explicando quais os efeitos nocivos do gás carbônico e de que forma que esses ônibus elétricos podem ser favoráveis ao meio ambiente. Na realidade, o CO2 é um gás de efeito estufa, então está implicado diretamente na questão das mudanças climáticas globais, as quais nós já estamos sofrendo nos últimos tempos. E a utilização dos ônibus elétricos, então, na realidade, evita o uso de combustíveis fósseis, no caso dos ônibus do diesel. Isso faz com que não haja, então, a emissão de CO2 no uso dos ônibus elétricos, desde que a matriz energética do país seja limpa. É o caso do Brasil, mais de 93% da energia elétrica é produzida por fontes renováveis, mas não é o caso, por exemplo, de países como a China e os Estados Unidos, que a energia elétrica é produzida ainda maciçamente pelo uso de combustíveis fósseis. Então, as duas coisas têm que serem levadas em consideração. Outro detalhe é que esses ônibus elétricos, eles também não emitem gases poluentes, como os óxidos de nitrogênio e o CO, que também contribuem para diminuir a qualidade do ar nas grandes cidades. Então, o ganho em termos ambientais, nesse caso, é duplo, além da questão, obviamente, do conforto e da questão de que esses ônibus, eles têm um nível de ruído muito menor. Um outro detalhe também importante é a questão que empresas nacionais estão envolvidas na produção desses ônibus e que se espera, então, que num futuro próximo eles possam estar sendo, então, utilizados de forma mais generalizada nas grandes cidades no Brasil. Segundo a Prefeitura, professor Marçal, esses dois ônibus vão representar aí uma redução de cerca de mil toneladas de gases emitidos na atmosfera. Qual o impacto disso, né? Isso ao longo de um ano, considerando que existe a possibilidade de mais dez ônibus ingressarem em Porto Alegre, totalizando doze ônibus elétricos. Qual seria o impacto disso na prática dessa redução? Essa redução é importante, mas tem que ser levada em consideração a frota como um todo, né? Então, existem compromissos dos governos estaduais, né? Do governo federal, nessa diminuição global da emissão desses gases de efeito estufa. As grandes cidades são emissoras de grande importância. E a questão, então, da eletrificação veicular é importante. Tanto do ponto de vista do transporte público, né? O coletivo, quanto também do transporte individual. Isso, na realidade, ao longo, se espera, né? Que ao longo das próximas décadas, né? Ou da próxima década, esse percentual de veículos elétricos aumente significativamente. Então, o primeiro passo foi dado, é importante, tem que se testar, tem que se verificar. Cada país tem as suas singularidades. A questão da própria questão climática, né? É importante. Esses ônibus, por exemplo, em função do tipo de bateria, eles não funcionam tão bem em climas mais frios, que não é o nosso caso. Em tudo isso, então, tem que ser, está sendo e é mais importante do ponto de vista de ser um projeto piloto, né? Outro detalhe também que você tem que se pensar, que é uma tecnologia nova, e que as baterias que são utilizadas nesses ônibus, hoje ainda não são recicláveis. E isso espera-se, né? Que ao longo dos próximos anos, essas baterias possam ser recicladas. E isso faz com que esse tipo de transporte, esse uso, vai se tornar efetivamente sustentável, com impactos muito menores, né? Do que o uso atual dos combustíveis fósseis, né? Nas grandes cidades mesmo, que exista um controle rigoroso das emissões, né? Então, a emissão, a redução da emissão dos gases de efeito estufa é mais complexa e difícil, por exemplo, que a redução dos poluentes atmosféricos emitidos, né? Que se utilizam, então, catalisadores para evitar esse tipo de poluição. Então, é importante, só que, obviamente, a quantidade de ônibus que se projeta, ainda ela é pequena em relação à frota, né? Total, mas é algo bem importante. É um caminho, né, professor? Podemos dizer que é um caminho, né, de descarbonização e que a tendência é que se acompanhe mais o que acontece nos países inteligentes aí de reduzir a emissão de gases poluentes através do transporte público. Muito obrigada, então, professor Marçal, pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Obrigado. E em leilão realizado hoje na Bolsa de Valores de São Paulo, o consórcio Pulse RS arrematou o direito de concessão do CAIS Mauá de Porto Alegre. Com um lance único de R$ 144,8 milhões, o grupo terá direito de administrar o CAIS nos próximos 30 anos. Ao todo, o trecho concedido possui 3 quilômetros de extensão entre a usina do gasômetro e a estação rodoviária, com área total de 181 mil metros quadrados. O investimento previsto é de cerca de R$ 350 milhões na recuperação do espaço, incluindo a reestruturação de 12 armazéns e a revitalização das três docas, além do pórtico central. O projeto proíbe a cobrança de ingressos para acessar o CAIS a pé e prevê a livre circulação de pessoas no local. A estimativa de arrecadação, apenas com o comércio, é de R$ 12,5 milhões por ano, com a geração de 45 mil empregos diretos e mais 5 mil indiretos durante a fase de obras, além de mais 4 mil permanentes após a recuperação. Já a projeção de receita para o comércio local é superior a R$ 73 milhões por ano. Responsável pela realização do leilão, o governo gaúcho estima que dentro de 90 dias deve acontecer a assinatura do contrato de concessão com a empresa vencedora. E a partir da assinatura do contrato, a gente tem aí até seis meses para que sejam desenvolvidos os projetos e que comecem as obras, as intervenções na revitalização dos armazéns. Serão R$ 350 milhões de investimentos apenas na revitalização das áreas do armazéns, construção do muro com um novo sistema de proteção, com outras cheias. E a partir das entregas que forem efetuadas ao longo dos próximos anos de cada etapa dessa desorganização, é que o parceiro privado vai poder então receber a estrutura das áreas das docas para ele terá propriedade para o desenvolvimento de rendimentos mobiliários que ajudam esse empreendedor privado, esse parceiro privado a viabilizar economicamente todos os seus investimentos. E agora uma notícia preocupante. A Secretaria da Saúde confirmou hoje a segunda morte provocada pela dengue no Estado em 2024. Trata-se de um homem de 65 anos que residia em Santa Cruz do Sul e tinha outras doenças. A Secretaria reforça a importância de procurar atendimento médico assim que surgirem os primeiros sintomas, que incluem febre alta, dor de cabeça e atrás dos olhos, nas articulações e também mal-estar. Também podem ocorrer náuseas, diarreia e manchas vermelhas na pele. Somente este ano já foram registrados mais de 5.100 casos de dengue no Rio Grande do Sul. E agora nós vamos a um breve intervalo e na volta saiba como o comércio gaúcho está projetando o futuro a partir das tendências internacionais do setor. Um recurso 100% natural quase em desuso. Estamos falando da lã de ovelha. No Morro da Cruz, região leste da capital, um projeto está usando a matéria-prima como isolante térmico para diminuir a temperatura e a conta de energia. Fomos até a casa da dona Magda para conhecer a experiência que pode beneficiar comunidades de baixa renda. No alto do Morro da Cruz, a casa onde dona Magda vive com o neto Levi virou referência. Há três meses, ela faz parte de um projeto, a aplicação de lã de ovelha como isolante térmico. Em cerca de 33 metros quadrados, foram usados 100 quilos de lã. Para a dona Magda, a ideia mudou a rotina. Tem as árvores ali, eu limpava tudo aquilo ali, eu varria tudo, deixava tudo arrumadinho e botava as cadeiras lá, nós ficávamos lá. Às vezes nós tomávamos café lá, tomávamos chimarrão lá, tudo por causa. Só entrava na hora do almoço, que não dava para entrar. Você entrava, você sentia aquele calor, parecia um forno aqui. E agora não. Agora você vê, a gente entra e sai, está gostoso sempre aqui. Não é mais como era antes, o ventilador, noite e dia, essa hora o ventilador já está por aqui, soprando de um lado, do levy do outro. A lã foi instalada por toda a casa. Mas aqui nesse ambiente, a gente consegue ver como foi isso. Porque ele tem apenas uma telinha. A gente consegue ver que a lã fica entre essa tela e o telhado. Os resultados até agora mostram que além dela regular a temperatura, ela também mantém a umidade dos ambientes. Isso é tão importante quanto o isolamento térmico. porque ela mantém mais a umidade nas altas temperaturas. A Anvisa lá dá um limite de 40% de umidade, o mínimo aceitável, digamos, tolerável pelo corpo. Na casa que nós estamos usando como paradigma, chegou a 45%, chegou a quase um limite. E aqui estava em 60%. Então, digamos, o ar seco prejudica a saúde também. E além do mal estar que dá. E ela tem uma coisa também, que a dona Magda falou também, que o isolamento acústico é fantástico. Ela não sabe mais quando está chovendo. Outro dia ela me disse que para saber se está chovendo tem que olhar na janela. E antes, você bateu na telha direto, é um barulhão. Francisco é o idealizador. Ele tem uma propriedade rural em Bagé, onde cria ovelhas. No ano passado, começou a pesquisar outros usos para lã. Encontrei a utilização da lã de ovelha como isolamento térmico na Europa e nos Estados Unidos, para o frio. Então, se serve para o frio, serve para o calor também. E aí estamos fazendo um teste aqui em cima disso. Primeiro eu fiz o contato com a Embrapa em Bagé para ver a viabilidade técnica, como fazer as coisas. E aí depois eu procurei a ONG que eu gostaria de fazer o experimento em duas casas. Uma casa tem a lã e na outra casa não tem e botar termômetro nas duas. E aí a ONG indicou essas casas. A ONG Coletivo Autônomo do Morro da Cruz entrou em contato com a filha de Dona Magda, que mora ao lado da mãe. Em um cálculo aproximado, o custo do isolamento para 30 metros quadrados ficaria em R$ 2 mil. O próximo passo agora é a viabilidade econômica. Se pelo preço que ela chega aqui é viável das pessoas adquirirem. Se teria mercado para isso. Esse é o próximo passo. Tecnicamente ela funciona, é uma solução que funciona. Agora vamos ver se financeiramente ela vai ser adequada também. Uma coisa fantástica que nós estamos perdendo, vamos dizer, toda essa riqueza de produção, de história da pessoa fazer o cobertor em casa, de fazer isso ou aquilo. Estão vendendo porque as pessoas não têm para quem vender a lã. Se a gente conseguir resgatar isso já é uma coisa boa. crescer para o campo, para fora, a gente cortava os pelos da lã, dos biseu, para não ter a lã. É quente. Aí eles falaram, não, a lã não esquenta, ela esquenta quando ela tem que esquentar e ela esfria quando ela tem que esfriar. E às vezes eu esqueço da lã. Aí quando eu lembro, que eu ia mexer com o pessoal, eu falava, ah não, não se preocupe que a lã vai esquentar você. Não, não vai sair para fora. Mas eu falo, não, a minha lã esfria, ela não esquenta. É isso aí, criatividade, economia e sustentabilidade. E a gente fala agora sobre o tempo. Uma área de alta pressão vai dificultar a formação de nuvens carregadas e aumentar a sensação de abafamento. Vamos conferir os detalhes no mapa da previsão para todo o Estado. Uma massa de ar quente vinda do Norte aumenta o calor em boa parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. O tempo segue firme na maioria das regiões com predomínio de sol e nuvens. Na divisa com Santa Catarina podem ocorrer algumas pancadas de chuva passageiras com risco de temporais isolados. Já as máximas devem chegar perto dos 40 graus na fronteira oeste e no sudeste gaúcho. Em Porto Alegre, um dia abafado com o céu parcialmente encoberto e variação térmica de 23 a 34 graus. Chance de tempestade de verão em Erechim onde a temperatura vai dos 21 aos 33 graus. E em Bagé, calor intenso com mínima de 23 máxima de 37 graus. Vamos falar agora sobre as tendências para o comércio gaúcho. Porque nesta terça-feira representantes e dirigentes de lojas se reuniram na sede da Fê Comércio para falar sobre os principais temas da NRF Retails Big Show. Trata-se da mais importante feira de varejo e consumo do mundo que ocorreu em Nova York no mês passado e teve a participação de uma comitiva da entidade empresarial do Estado. E quem vai nos dizer de forma essa grandiosa esse grandioso evento do setor varejista em Nova York pode impactar o setor aqui no Rio Grande do Sul é Idalice Terezinha Manchini vice-presidente da Fê Comércio e diretora do CIN de Lojas de Caxias do Sul. Boa tarde, Idalice. Bem-vinda. Tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo bem? E você? Tudo certo? Tudo ótimo, Idalice. Idalice, quem é que representou? Quem eram os representantes dessa comitiva que estavam lá em Nova York? Bom, nós éramos uma comitiva onde envolvia Sesc, Senac e Fê Comércio. Então, os representantes da Fê Comércio nós fomos em cinco representando o Estado do Rio Grande do Sul. Fui eu representando a região da Serra o meu colega ali de Lajeado que ele representou então o Vale ali do Taquari. Tivemos uma de Porto Alegre e mais um outro de São Leopoldo. Então, fomos nós que representamos todo o Estado daqui com a Fê Comércio na NRF. Ah, que legal. Idalice, e com relação às principais tendências do setor varejista que foram citadas ou que foram ditadas lá em Nova York, de que forma essa comitiva absorveu essas informações e como isso pode ser trazido aqui para o nosso comércio local? Nós tivemos uma feira muito pé no chão nesse ano, nada muito futurista e como você falou antes, eu estou trazendo tendências e tendências é algo que tende a acontecer e isso que eu vou trazer sim, elas tendem a acontecer, mas é algo que a gente pode trabalhar nas nossas lojas, no nosso pequeno varejo, médio varejo ou grandes varejistas também. A gente aprendeu que a marca é a número um na agenda do sucesso, nós temos que valorizar muito mais as nossas marcas, o que leva para frente, o que faz com o cliente que ele grave a nossa marca, leve no coração a nossa marca na hora da compra. então isso é muito importante para que a gente prossiga com o nosso comércio físico ou online. Outra coisa que a gente trouxe para o nosso pequeno lojista e todos eles, hoje nós tivemos um pós-NRF onde esteve presente mais de 150 lojistas do Estado, nós, a gente pôde mostrar para ele que precisa ser feito a unificação, a gente precisa trabalhar hoje o comércio unificado e não mais uma loja física, uma loja num shopping center e uma loja online. Hoje precisamos trabalhar como comércio unificado, como uma coisa só, porque o cliente quando ele vai comprar, ele não quer mais saber se tu tem loja física online ou nas plataformas digitais, ele quer comprar um produto, então o lojista precisa estar preparado em todos esses canais mostrando para esse cliente o produto certo na hora certa e no momento que ele quer comprar no local indicado, se ele quer na loja física, na online ou nas plataformas digitais. Certo, e a gente pode falar um pouco de projeção do setor varejista para 2024, considerando toda essa experiência que foi buscada, essas tendências e também as especificidades do setor aqui no Rio Grande do Sul, o que a gente pode esperar para 2024? Bom, para 2024 agora daqui até 2026 entrando na área da tecnologia porque teve uma feira lá com mais de 900 expositores e 80% era na área da tecnologia, nós estamos entrando na inteligência artificial, grandes varejistas já utilizam da inteligência artificial, mas nós ainda vamos levar aí 2024, 2025 e acredito que em 2026 nós já seremos 80% com inteligência artificial, então na área da tecnologia isso vai mudar e muito as nossas vidas, o nosso dia a dia, eu diria que a inteligência artificial veio para ficar porque é como uma, como muito tempo atrás surgiu a energia elétrica, ela veio, não fez grandes revoluções, mas a gente não vive sem ela, depois não muito tempo atrás veio a internet que em primeiro lugar a gente tinha que se conectar, a gente tinha que ter vários aparelhos para poder ter a internet dentro das suas residências e hoje não, hoje é algo que a gente tem em tudo e por tudo, então ela veio mas a gente quase não sente mais a internet no nosso dia a dia, a inteligência artificial ela segue nesta linha e ela vai acontecer até 2026 onde todos nós ou praticamente todos nós teremos a inteligência artificial nas nossas vidas e no nosso dia a dia. Certo então Idalice, aguardaremos então essa tendência que vem aí nos próximos dois anos. Eu conversei com a Idalice, vice-presidente do Fercomércio RS e nós encerramos hoje com o conjunto Pata de Elefante que faz show esta quinta-feira no Ocidente Acústico. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às seis e meia. Boa noite, até lá. E volta a repetir o mesmo erro de novo Acha que tudo é pra sempre e nada vai acabar Deixa escapar mais uma vez do momento de se amar e perde o trem Depois pode ser nunca mais E é ruim Se arrepender do que faz Impressionante como a gente erra e não aprende E volta a repetir o mesmo erro de novo Acha que tudo é pra sempre e nada vai acabar Deixa escapar mais uma vez o momento de se amar e perde o trem Depois pode ser nunca mais E é ruim Se arrepender do que faz e perde o trem Depois pode ser nunca mais E é ruim Se arrepender do que não se faz